Gente, falando ainda do bolso, existe uma expectativa de bom desempenho do comércio no mês de janeiro aqui na capital. É que existe aquela história do saldão do começo do ano que atrai o consumidor, camarada vai lá, aproveita as promoções que estão por aí, e aí, claro, você garante comprar produtos que você precisa por um preço menor. Então vamos às compras, acompanhe a reportagem. É comum no centro da cidade anúncios com descontos especiais. É o chamado saldão, do estoque que não foi comercializado no ano passado. Todo início de janeiro, os próprios clientes já esperam bastante, que é o saldo de balanço. O que não vendeu em dezembro, o que sobrou, as empresas, as lojas fazem suas promoções, em calçada, confecções, eletro, os mais diversos segmentos. Juniel foi ao centro na expectativa de levar para casa dele um fogão novo. Pelo jeito, ele gostou do desconto. Tá bom o preço, tá bom. A prezão de um desse lá. É, é o jeito que tem que levar, tem que comprar, o jeito que aproveita as promoções. Após a movimentação do final do ano, o comércio continua atraindo as pessoas. Nesta quinta-feira, algumas lojas fecharam as portas no início da manhã para abrir com as promoções. E que elas venham logo para a dona Rosinete entrar o ano novo com uma geladeira nova. Por enquanto, ela não está nada satisfeita com os preços. Não gostei do preço não, pode ser que amanhã, né? O mês de janeiro deste ano está mesmo especial para o comércio. Além do saldo de balanço do ano passado, tem ainda a compra do material escolar. E um evento que atrai um grande público, o Carnaval, que em 2024 será realizado na primeira quinzena de fevereiro. E pelo jeito, os foliões já estão se preparando. Vai começar bem mais cedo e aí a gente já tem os adereços, né? Tem a decoração, tem muita coisa. É, se o restante do ano permanecer como ele começou, com o consumidor indo às compras, os lojistas têm tudo para ter um grande 2024. É esperar que o ano todo de nós possamos crescer, abrir muitas empresas e gerar emprego e renda para o nosso estado.